é triste saber que a primeira coisa que nós renunciamos diante do problema, e as vezes um problema pequenininho a primeira coisa que nós renunciamos é a nossa fé ah sabe padre, eu fui lá na mãe de santo mas padre, o senhor vai me entender, eu estava tão desesperada padre aí me falaram, eu cheguei lá, tinha até uma imagem de santo então eu fui a primeira coisa que nós renunciamos é a nossa fé e é por isso que nós não damos esse passo enquanto, meu irmão, minha irmã enquanto não deixarmos nos conduzir verdadeiramente pelo Espírito Santo Jesus não passa para nós de uma certa figura supersticiosa alguém que foi importante, quem sabe para nós Jesus é do mesmo jeito que os Espíritas entendem de Jesus Jesus foi um Espírito perfeito alguém que completou o seu ciclo de metempsicose, de transmigração de almas então um homem muito inteligente talvez Jesus não seja para nós muito diferente do Jesus psicológico que hoje se prega como um dos gurus dessa nova era onde Jesus é alguém que me leva a sentir-me bem eu gosto de Jesus porque Jesus me faz bem eu gosto de Jesus porque quando eu falo de Jesus quando eu canto o nome de Jesus eu sinto bem Jesus enche a minha alma de paz é um Jesus romântico mas não é um Jesus que me compromete